Ouvir a noite, virando as margens pra cidade, de um povo herói, do bravo, dentro do cantinho, e o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu venho, Deus sai vontade, conseguimos conquistar o braço forte. Vem Deus, Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Com a tua amada e tua graça, salve, salve, Brasil, meu sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, risonho líquido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, és vela esgóide, váve do colosso. Vem teu futuro, espera, sai grandeza, terra adorada. Entre o Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos sinos, desse sol, és mãe, gente, pátria amada. Brasil 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 Brasil